A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se dedica com amor e faz tudo dentro de uma casa Ainda estuda no horário noturno pra um dia vencer É parte de uma família Dela aprendemos gostar É uma irmã, uma mãe, uma filha Ela é secretária do lar E assim Doméstica 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 ela é Doméstica Doméstica Aquela comida gostosa, aquele cafezinho Os filhos da gente tratados com muito amor A roupa lavada, passada, tudo arrumadinho É por isto que o seu trabalho tem muito valor É parte de uma família Dela aprendemos gostar É uma irmã, uma mãe, uma filha Ela é secretária do lar E assim Doméstica Doméstica ela é Doméstica ela é Doméstica ela é Doméstica Doméstica ela é Doméstica ela é Doméstica ela é Doméstica